Hora da notícia. Críticas difíceis. A ficção com Jean Yaman e Francesca Quilemy não foi um fracasso, como alguns veículos falam. Bem pelo contrário, a ficção trouxe boas surpresas. E a atriz Chiara compartilha com seus seguidores ótimos momentos dos bastidores de Viola Comemari com fotos inéditas. Então, cola comigo nesse vídeo pra ficar por dentro de tudo. Mega atualizado. Mas antes disso, eu só peço pra você, e é muito rápido, que você vá deixando nesse vídeo aquele like super especial que faz toda a diferença. Também convido você pra me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias. Vamos começar com essa matéria bem completa que saiu no site Espetáculo Italiano. Que explica aqui bem direitinho porque a ficção com Jean Yaman e Francesca Quilemy não foi um fracasso. Viola, Vitale e Francesca Quilemy não será uma despedida, mas apenas um adeus. Hoje vamos explicar por que a ficção com Jean Yaman e Francesca Quilemy não foi um fracasso. Ao contrário de algumas críticas muito mesquinhas. Luke Svide aceitou a aposta ao enfrentar de frente o mundo popular do programa Hai Un, de sexta-feira. A média sete jogou essa carta arriscada apenas com Rose Abate la série, obtendo bons resultados. E podemos dizer o mesmo para as classificações de Viola Comemari. Roxo como mar, por que a ficção com Jean Yaman e Francesca Quilemy não foi um fracasso? É verdade que todas as noites foram vencidas pelo show de coach, mas considerando os últimos dados da auditoria, a empresa não pode reclamar. Um começo extraordinário, com 3,5 milhões de espectadores. Depois, a queda para 17% e finalmente se estabelecendo em 16,8, igual a 2,7 milhões alcançados no final. A série do Canal 5 tem se destacado, conquistado, entre outras coisas, resultados excepcionais. Entre o público jovem, de 15 a 35 anos, com uma participação média variada de 22 a 25%, entre os muitos comentários positivos, obviamente não faltaram julgamentos negativos. Apreciaram o produto. E é mais do que legítimo ter liberdade de escolha na TV. Por outro lado, porém, encontramos os habituais fãs radicais da empresa concorrente que nem sequer assistiram a meio episódio. Portanto, podemos dizer com certeza que para alguns deles, a avaliação decorre de um preconceito. Na realidade, a Lux Video reafirmou as excelentes relações, tanto com a Rai 1, como com a Média 7, onde produziu outras séries de sucesso, como Bom Dia Mamãe e A Ilha de Pietro. Deve-se notar também que o apoio para essa série também chegou prontamente, de colegas, atores que trabalham permanentemente em Rai. Portanto, é bastante trivial reduzir tudo isso a uma luta de bairro. Dito isso, Viola Comemari nunca terá a cota de mota albano, mas entre outras qualidades, conseguiu algo único e irrepetível. Obviamente, estamos falando sobre a resposta impressionante nas mídias sociais. Nenhuma ficção recente alcançou interações tão altas. Tudo começou a partir do ensaio com a hashtag Viola Comemari constantemente em tendência. Em cada episódio, a mesma hashtag registra de mais de 50 mil a mais de 100 mil tweeters, com uma primazia indiscutível nos Trends Topic. Sem contar as tendências relacionadas aos nomes de atores e personagens. No TikTok, a mesma hashtag possui milhões de visualizações, enquanto no Instagram ultrapassa 320 mil postagens. A força motriz por trás do poder social é impulsionada pelas inúmeras páginas de fãs de Jean Yaman. Graças a isso, a série de TV ganhou visibilidade internacional da Turquia, país de origem de Yaman, para toda a América do Sul, para a maioria dos países europeus. Os episódios da primeira temporada registraram 10 milhões de visualizações na plataforma. Média 7 Infinite, número que está destinado a não parar. Outro fator que pode parecer trivial, mas não é, é a do Merchan. Apenas as séries de TV mais populares têm o direito de criar gadgets. Desde o início, o calendário com os protagonistas foi vendido com um grande sucesso. Nos próximos meses, Francesca Quilemi e Jean Yaman, justamente com o elenco coeso, voltarão a gravar os novos episódios nas ruas de Palermo. Os fãs literalmente encheram os atores de carinho, enquanto filmavam com fotos, perseguições e vídeos em todos os cantos da cidade. Outra exceção muito rara, que só ocorreu em séries de grande sucesso. Como esquadra antimáfia, como este epílogo, cheio de ideias a serem exploradas, veremos algumas boas. Afinal, a leveza é a verdadeira força da história, colorida entre Viola Vitale e Francisco Demir. E como eu falei, Kiara publicou em seu Instagram variados momentos especiais com o elenco de Viola Comemari. Alguns já conhecidos e outros momentos com fotos inéditas, que, claro, deixaram todos os fãs enlouquecidos. De poder ver toda essa turma reunida em momentos bem descontraídos. Viola Comemari mostrando aí um grande crescimento, tudo para dar certo em sua próxima temporada. Aqui vemos Francesca Quilemi com Kiara e na legenda. Desde que a rouba Francesca Quilemi rasgou a minha camisa com uma navalha e tentou compensá-la colocando um batom debaixo do arroba Mônica Celeste. Aqui uma última foto dela publicada. Então vemos o elenco, né, muito unido. Então é isso, pessoal. Aqui você fica atualizado, sobretudo, todas as notícias. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!